O Balanço Geral já está de volta, acompanhando desde então o nosso portal ND+, também a nossa rádio NDFM, atualizando a todo momento a situação das chuvas, não só em Joinville, mas pela região. Por falar nisso, Campo Alegre vai decretar situação de emergência, por conta desses problemas causados pela chuva. Tabata volta para conversar com a gente agora, além de diversos pontos de alagamentos, Campo Alegre registra também problemas em vários serviços básicos, não é Tabata? Isso mesmo, Sabrina. Olha só, a assessoria do município confirmou que os serviços de saúde também estão sendo afetados, principalmente transportes de pacientes que fazem tratamentos em outros municípios. Os acessos de Campo Alegre, eles estão bloqueados. A Serra Dona Francisca, a Serra de Corupá e até o acesso via Doutor Pedrinho também estão bloqueados. Então, o município de Campo Alegre está praticamente ilhado. Até o momento, 11 pontos da cidade estão alagados. O abastecimento de água também foi comprometido e interrompeu as aulas de aula na escola Paulo Fuchner, em Bateias de Cima. Segundo a Prefeitura, cerca de 20 famílias foram retiradas de suas residências e estão em abrigos. Pessoas que moram nos bairros Bateias de Cima e Fragosos, elas foram levadas para abrigos por segurança. Guaramirim, Corupá, São Bento do Sul e Joinville já decretaram situação de emergência. E como você falou, Campo Alegre deve decretar a situação de emergência ainda no dia de hoje. O município está preparando tudo durante esta manhã e ao longo do dia deve liberar, então, o decreto de situação de emergência. Sabrina. Obrigada, Tabata. Campo Alegre, então, outra cidade. Joinville já decretou situação de emergência, São Bento do Sul. E pela situação como a gente ouviu agora, serviços básicos tendo esses problemas, o caminho se envolta também porque agiliza. Se às vezes é uma necessidade de um recurso ou até de um material que já tenha via Estado, com o decreto de situação de emergência pode se tornar mais rápido, menos burocrático.